Tira pai, devagar Devagar pai, vai Vai arrastando Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Isso, volta Vem cara, é pesado, vem Epa, segura cara Segura cara, você é macho cara Segura esse peixe, vem arrasta papai Vem mais pra trás, vem mais pra trás Senão você vai cair de indaga, isso Vai cara, traz o peixe mano Arrasta Ai o que molenga Puxa É pequeno, vai Vai cara, traz o peixe mano Tá mole hein cara É grande Puxa, puxa, puxa mais Enrola, enrola Pai, pega aquele pulsar Vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar Agora Música Música